Foi por meio de uma denúncia que mostramos no dia 6 do último mês. Uma grande quantidade de pneus velhos cheios de água das chuvas a céu aberto, no pátio da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária. Depois disso, o barracão que foi destelhado por um forte vendaval foi arrumado e os pneus estão guardados. Uma equipe de profissionais da saúde fez uma seleção dos pneus e retirou toda a água que estava acumulada. Como a gente vê, acidentes naturais, como é o caso do mar, vendaval que descobre o prédio e derruba tudo, teve um acidente natural, que é considerado que foi o vento que teve aqui, que descobriu o barracão ali onde armazena os pneus, que a gente armazena para controle do Aedes aegypti. E, claro, a população até reclamou. Por que recolhe pneu e lá está descoberto? E houve uma preocupação do prefeito com a Secretaria de Saúde para cobrir novamente, só que demorou uns dias, até no período chuvoso já, demorou uns dias para fazer a cobertura, porque precisa de orçamento. E aí, quando a Secretaria conseguiu comprar o material, às vezes tem o dinheiro, mas tem que fazer a cotação, tem que licitar e tal, então demora uns dias. E hoje está coberto o barracão. Nós tínhamos funcionários, os próprios funcionários que cobriram, porque eles tinham folga de vacina para tirar, e negociaram e eles doaram a mão de obra ali, fazendo até final de semana. Na primeira reportagem, o diretor de Endemias informou que estava fazendo o fumacê para combater o mosquito da dengue, enquanto o barracão não estava em condições de guardar os pneus. Em relação à proliferação do mosquito Aedes aegypti, é preciso o combate. Porém, o fumacê só é feito a partir de um determinado índice de controle. Ou seja, quando houver atingido um percentual de número 4. No entanto, o índice do município está em 3,3. O mosquito da dengue é eliminado nos focos. Os focos têm os recipientes de água, fossa, água parada, e ainda tem muitas fossas abertas, céu aberto ainda. Mas devagar a população está fechando. Nós pedimos, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, pede para que a população feche as fossas. O diretor ainda deixa claro que é preciso a compreensão da população para que não deixe fossas abertas ou outros recipientes que ofereçam a proliferação do mosquito. Só assim é que é possível evitar a dengue com o apoio especialmente da população. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti